E aí, pessoas, tudo bem? Como vocês estão? Faz muito tempo que a gente não se vê, mas hoje vamos gravar uma maquiagem com produtos Karen Bikini. Inclusive, tá tão falada base, polêmica e tudo mais. Antes de mais nada, eu vou dizer que eu escolhi a base pelo Fiendation, não sei se é assim que fala, aquele site que você coloca, bases que você usa, e ele acha aquela marca que você quer encontrar, os tons de base, tons de corretivo, tudo sai lá. Eu vou deixar o site aqui na descrição, tá? Pra quem quiser pesquisar por lá. E aí, deu que o meu tom é o 5. 5NF, neutro frio. Vou fazer a preparação de pele que eu costumo fazer sempre, né? Vou limpar o rosto, vou hidratar. Não vou usar primer, tá? Pra gente ver como é que ela se comporta ao longo do dia. Não vou fazer aquele teste de água, aquelas coisas que eu não acho tão necessário. Mas, no final do dia eu volto pra mostrar pra vocês, eu tô indo trabalhar. E aí, quando eu voltar, eu mostro pra vocês como que ficou, tá? Vou usar água, sei lá, da Salon Line, Thier. Gente, essa água, sei lá, é bem antiga. Eu nem sei se eles têm produtos pra pele ainda, pra falar a verdade. Vou passar no meu rosto todo. Tá limpo o meu rosto, tá? É só pra não deixar nenhum vestido mesmo. Acho que eu exagerei na quantidade. Vou hidratar com esse ácido hialurônico da Revitali Fit, da L'Oreal Paris, que é 1,5% de ácido hialurônico. Além de hidratar, ele também reduz as linhas de expressões. Então, estamos numa idade, né? Precisa de bastante. Passar ele com o pincel. No rosto todo, tá? Olha os olhos, principalmente aqui embaixo, assim. Mas não dentro, igual eu fiz agora. Arrastar pro pescoço. Experiência de abrir a caixinha. Gente, essa embalagem é muito linda. Ela é cheia de detalhes aqui dentro, ó. Aqui, ó, dá pra ver bem os detalhezinhos. Olha que lindo. E aqui está a basezinha. Base facial by Karen Bacchini. Efeito semi-might, longa duração, FPS 30. Ele tem aquele bicozinho bem fininho. Vou aplicar aqui, assim. E aí, qual é a polêmica dessa base? A polêmica é que dizem que ela escurece depois que você passa, né? E, na verdade, gente, ela até fez um vídeo explicando que é o efeito da água saindo, né? Ela tem cobertura bem levinha. Não sei se eu passei pouco também. Vou passar mais um pouquinho. Eu passei uma lista, uma linha só, né? Vou passar mais um pouquinho nessa região aqui. Dá pra ver a diferença de um lado pro outro, ó. Cobri um pouco a minha vermelhidão. E ela deixa um vício na pele, né? Bem bonito, ó. Bora esperar ela secar pra gente ver a mudança de cor. De um lado. Do outro lado, sem nada. Vamos aplicar do outro lado. E, assim, ela realmente muda de cor. Mas, gente, a cor que tá no site pra você comprar, escolher, que você precisa ver, já é a base seca. Então você não tem que se preocupar com isso se você comprar o tom certo, tá? Eu achei que ficou ótima pra mim. Ela acumulou um pouquinho nas minhas linhas. Mas isso é normal. Gostei bastante, gente. Sério, de verdade. Aí, na CEA tava rolando uma promoção lá com os produtos da Karim Bakini muito baratinho. E aí eu comprei todos esses. Faltou outros produtos. O rímel dela. E não lembro mais o que que tinha. Acho que batons, né? Glóis. Eu não comprei esses. Comprei só esse daqui. Ele vem com esse cartuchinho magracinho, tá vendo? Aí aqui atrás dele vem os nomes das cores. Pra mim é dispensável, porque eu nunca lembro mesmo o nome das cores. Cremosos e em pó. Os cremosos também. Além dessa proteção, os cremosos vêm com proteção também. Vou usar essa esponjinha que dá a Ruby Rose. Meu Deus. Só com aquele pouquinho que tinha ali na embalagem. Que que é isso? Extremamente pigmentado. Chinelada. Mas não tem importância. Eu não passei o corretivo. Eu faço o corretivo depois e a gente dá uma aliviada nisso aí. Gostei bastante. A cor é linda. Linda, linda, linda. Deixa eu pegar mais um pouquinho aqui. Acho que eu aderei que ele é tão pigmentado. Ai, vou aplicar um pouquinho aqui no nariz também. Ó, esse lado aqui ficou pior do que o outro. É só uma chuchada mesmo que tem que dar ali, viu? Vou usar o outro lado que tá limpo pra tirar um pouco desse excesso. Passar o corretivo logo? Karen, não tem corretivo. Eu vou usar meu corretivo favorito do momento, que é esse da LF Pro. Agora com o restinho, eu vou passar por cima. Aí, eu também comprei a de contorno e iluminador. Eu vou usar essa cor mais clara. Eu não costumo passar o contorno depois do blush. Geralmente eu passo antes. O que que eu deixei pra depois? Só a Jeová pra explicar pra vocês. Estona, um pincelzinho menor. Clico aqui e daqui eu vou esfumando. Agora, eu vou usar o iluminador aqui, que é o mais douradinho. Ele ficou meio rosado, deve ser por causa do blush. Eu acho que ele tem um... Ele é rosado mesmo, galera. Deixa eu ver o nome. Lilás dourado. Ele tem um fundo rosado mesmo. Eu gostei. Combinou com o blush. Aí, eu vou pegar um outro corretivo. Da Bruna Tavares. Eu vou aplicar ele aqui e aqui. Pra dar um cortezinho aqui. Vamos para o pó. O pó rosa. Famoso pó rosa de carimba. Vou mostrar pra vocês como eu tenho usado pó. Tenho usado um pouco diferente do que eu costumava usar. Porque agora a pessoa tem linhas. E muitas linhas de expressão. E aí, eu venho com um pincelzão assim. Cinco corretivo. E aplico. Depois, já dou aquela varridinha. Do outro lado. Vou pegar um pincelzão pra passar o pó no resto do rosto. Fazer aquele corte aqui de pó. Agora eu venho aplicando assim, ó. O pó. Aqui bastante. Que é onde mais sai a maquiagem, né? Tcharam! A Karen não tem pó compacto. Então, eu vou usar o meu querido. Inclusive, já até quebrei, gente. Olha como é que tá meu pó. Dali salazar esse aqui, tá? Assim, é importante eu usar produtos que eu já uso normalmente. Pra eu ver a diferença do que dá na base, né? Minha pele tá muito bonita. Eu amei. De verdade. Oi. Fala. Se bater 100 mil views, você volta a gravar vídeo de jogo. Eu vou usar uma bruma que eu já costumo usar também, que é essa daqui da LF Pro. Essa daqui é a Hydra. Amo esse fixo. Vamos para a sobrancelha. Vou usar esse produtinho aqui da Katerine Hill. E esse pincel aqui, gente, eu comprei. Ele é maravilhoso. É da Esfumato, ó. Ele é um lado, o pincel, o negocinho que tá imundo, inclusive. E o outro é a escovinha. Eu uso a escovinha pra pintar. Principalmente essa minha parte aqui da frente, que tá bem falhada. E aqui atrás. Eu não preencho tudo e não vejo necessidade pra isso, tá? Não gosto daquela sobrancelhona marcada. Então é só nessas áreas estratégicas. Do grego, estratégico. Quem falou no grego? Você é do filme, filho? Ah, tá. Vou pentear aqui primeiro. Vou usar dois produtinhos da Bizela aqui junto, que é o Ace Brown. Máscara pra sobrancelhas com cor. Preenche e fixa. Eu comprei a cor 01. Eu compro clarinha por causa do meu louro. E... Tão falada mais que era lançamento. Big, não panda, cherry. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o aplicador. Já era levemente tortinho mesmo. Vou tirar um pouquinho do excesso? Não tem muito excesso, gente. Acho que trouxe a quantidade ideal mesmo de produto. Eu bati ali e não saiu nada. Ó, fica bem clarinho. Gostei. Experiência de abrir a caixa. Olha, a embalagem dela é bem bonitinha. Eu nunca usei uma Big No Panda, tá? Preciso confessar. Não tenho nem a preta, nem a marrom. Essa vai ser a primeira. Ó, o aplicadorzinho dela. Vou dar um zoom aí daquele esperto aí pra vocês verem. Eu gostei dela, viu? Achei que ela deu uma alongada. Eu acho que ela é de volume. Na embalagem diz que o aplicador dá volume e curvatura. Vou passar mais uma camada. E não tem problema, tá cagando tudo em cima, gente. Porque eu não selei, não fiz nada. Então daqui a pouquinho eu corrijo. Vou puxar um pouco pra fora pra dar aquele efeito assim mais puxado. Embora eu já tenha olhos puxados e não precise tanto disso. Ai, gente, ela é linda! Eu amei! Ela deixou realmente os cílios com uma cor diferente. Talvez na luz do sol eu consiga ver melhor. Daqui a pouco quando eu estiver na rua eu gravo pra vocês. Bom, pra vocês poderem ver aí de pertinho. Antes de passar o produtinho da Karen Bikini Tattoo Gloss eu vou fazer uma esfoliação nos lábios. Vou usar esse produtinho aqui de Natura Una. Ele é tipo uma canetinha. Daí ele tem os floquinhos aqui. Não sei se vai focar. Não sei se tá focando, menina. Tudo bom? Eu vou aplicar aqui. Minha boca é muito ressecada, então é bom fazer isso antes. Vou tirar. O produto reage com o pH da pele. O efeito tint prologado se mantendo nos lábios por horas. A fórmula é enriquecedor com ácido hialurônico, manteiga de caretê e pantenol. Ativos hidratantes que ajudam a manter os lábios saudáveis e sempre bonitos. Nossa senhora! Que lindo! Eu amei. Tô me sentindo patricinha de Beverly Hills. Eu já tava me esquecendo. Eu tenho a paleta de sombras de Karen Bikini. Então eu vou só selar com ela. Todas elas vêm com bastante proteção. Gostei bastante disso. Essa cor aqui de baixo, ó. Esse marronzinho aqui. E vou aplicar ela aqui assim. Só pra dar um fundinho de cor mesmo, sabe? Eu gosto. E digamos que eu tô pronta. Eu acho que não falta mais nada, né? Será? Que falta alguma coisa? Não me lembro. Vou me arrumar. E eu já volto pra gente poder ver o horário e tudo mais pra poder acompanhar aí como é que vai ficar a make. Ah, esse efeito gloss, se eu quiser tirar, eu posso só passar um papelzinho que ele sai e fica a cor, tá? Vamos testar isso. Vamos lá. Já volto. Estou prontinha. Botei brinquinho, pulseira, anel, relógio. Já botei o pouquinho. Depois eu mostro o meu lookinho pra vocês poderem ver. E, ó, são 1,51. E, ó, 52 agora. E é 14 de outubro de 2024. Dia que Caroline Santos voltou para o YouTube. A verdade é que eu tô gravando, né? Que eu vou postar. Eu não sei porque... Acho que eu não tenho mais o ritmo de edição. Mas vamos lá, né? Então tá. Daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco não. Mais tarde, né? Pra mim é mais tarde. Pra vocês é já, já. Pra mostrar como é que ficou a maquiagem. Falar o que eu achei, minhas considerações e tudo mais, tá? O que eu vi até agora? Eu amei, tá? Tudo. Eu amei os produtos da Karim Bacchini. Eu gostei bastante. Ó o brilho. Minha pele tá muito bonita. Eu amei essa base de verdade. Um dançarino. Amei. Amei a máscara no Panda. Cherry. Essa é a Cherry. Amei tudo, gente. Amei tudo. Daqui a pouco eu volto. 11h05, cheguei agora em casa. Vamos ver aqui. Aqui é normal porque, né? De óculos o dia inteiro. Acho que sai um pouquinho aqui. Mas, né? Tô quantas horas maquiadas. Façam aí as contas que eu já não tô com cabeça pra fazer as contas. Eu gostei bastante. Me senti bem confortável hoje o dia inteiro. E é isso. Oh, meu pai. Agora eu vou tirar essa roupa, né? Cansado.